Bom, boa noite pessoal, estamos aqui de volta na TV Poshma, vamos retomar agora os trabalhos da TV Poshma para esse segundo turno. Vamos ter várias conversas aqui, estamos planejando várias conversas com muitos assuntos do programa, do Poshma. Estamos na preparação para esse segundo turno, muito felizes com tudo que tem acontecido até agora, com o crescimento da candidatura, com os apoios que o Poshma tem recebido e vamos procurar fazer aqui na TV Poshma alguns programas tratando de temas específicos do programa. E uma das preocupações principais nossa é trazer para vocês o máximo de informação possível para que vocês possam conversar nas ruas, aquelas pessoas que têm dúvidas, porque agora com o crescimento da candidatura, uma coisa que tem acontecido é muita desinformação, muita mentira rolando, então a coisa vai ficando mais agressiva e eu acho que é importante que todas as pessoas que sabem da importância da candidatura do Poshma, da eleição do Poshma para Campinas, pessoas que têm esperança de coisas legais que vão acontecer nessa cidade, essas pessoas precisam estar bem informadas, quer dizer, a gente quer que vocês estejam bem informados, para conversar com as pessoas nas ruas e tentar trazer elas aí para esse projeto que é muito bacana. E aí eu queria recomendar para todos que vocês consultem o site, o site tem sempre informações atualizadas, informações corretas, fidedignas, perguntem no website que a gente está lá para responder, algumas delas sou eu mesmo que respondo, e o que eu não respondo a gente procura trazer outras pessoas que estão envolvidas na construção do programa do governo para responder essas questões. Então procurem essas fontes de informação, também o Facebook, também o Twitter, todas essas fontes oficiais para que vocês tenham informações boas aí sobre a candidatura, informações corretas. E hoje a gente está aqui para começar essa nova edição do TV Poshma, vocês podem ver que a gente está em um lugar novo, nós saímos do estúdio que a gente estava, agora vamos fazer uma transmissão aqui na região do Taquarau, que a gente está montando aqui numa salinha. E aí estamos aqui nessa nova edição e começamos muito bem com o vereador eleito, Pedro Torinho, e nós vamos conversar sobre saúde. E queria dizer que primeiro é um prazer ter você aqui, é uma maravilha. E acho que o Pedro é alguém que pode ajudar bastante a gente a conversar, e que é o tema de hoje, que é conversar sobre saúde. Acho que é um dos problemas que tem sido que a população de Campinas reclama mais, né? Todas as pesquisas mostram que a saúde, ela é elencada, sei lá, por 20, 30% da população, como o problema mais grave da cidade. E vamos estar conversando sobre esse assunto, e aí eu queria passar a palavra para o Pedro, que pode trazer aí, para fazer seus comentários iniciais, e pedir para que, depois que o Pedro fizer os comentários dele, a gente vai começar a conversar. E começando a conversar, o legal seria a gente ter esse retorno de vocês, de dúvidas, de comentários, coisas que vocês ouviram por aí, tudo que a gente puder conversar aqui numa boa, vai ser legal. E daí tem um chat aqui, do lado da camerazinha, onde vocês estão vendo a gente, vocês vão ver que tem um chat. Se vocês quiserem passar o endereço para outras pessoas, para conferirem aqui o que está rolando, é só ir lá e escrever marcio13.com.br barra tv. A gente queria, inclusive, pedir que vocês passem esse endereço para frente, passem nas redes sociais, no Facebook, para trazer bastante gente para a conversa. Pedro, obrigado de novo, fique à vontade aí e... Boa noite. Muito bem. Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder vir aqui conversar e apoiar a campanha desse nosso companheiro, que é o Márcio Poshman, que está empreendendo uma campanha maravilhosa em Campinas, que vem resgatando uma série de militantes, que vem mobilizando essa cidade de uma forma maravilhosa e trazendo para Campinas um horizonte de uma outra maneira de governar, um horizonte de uma outra maneira de se relacionar com os direitos sociais, de se relacionar com a vida pública nessa cidade. Então, é um prazer muito grande poder, hoje aqui, contribuir nesse percurso. Quero também agradecer muito a todos os eleitores que votaram no PT nesse primeiro turno. Tivemos uma votação maravilhosa, tanto para prefeito quanto para os vereadores. Agradecer muito a todo mundo que nos apoiou a nossa candidatura à vereança. Tenho certeza de que as pautas que defendemos na nossa campanha serão as pautas que vamos encampar no nosso mandato. Nós vamos construir um mandato popular, um mandato democrático, ligado às políticas sociais desse município. Precisa muito na Câmara de gente com esse perfil. E quero começar primeiro me apresentando um pouquinho, contando um pouco da minha história para as pessoas, para saberem um pouquinho de onde eu falo. Meu nome é Pedro Tourinho, eu sou médico-sanitarista, fiz a minha residência em Medicina Preventiva e Social na Unicamp. Eu sou um militante da área da saúde pública, já se vão 11 anos que eu milito pelo direito à saúde. Desde que eu era um estudante, graduação. Hoje em dia eu sou professor da PUC, sou médico da rede de saúde pública de Campinas. E na minha trajetória eu sempre tive um apreço muito grande pela participação popular como um instrumento para produzir melhor e construir melhor as políticas públicas. Eu já fui conselheiro municipal de saúde, já fui conselheiro nacional de saúde, fui membro do Conselho Nacional de Saúde até pouco antes, até o meio desse ano. E é com base nessa experiência que a gente vai debater um pouco o que a gente entende e defende para a saúde pública do município, até porque é isso que está no programa do Márcio, a gente vai falar um pouquinho aqui do programa do Márcio. Quando a gente fala de saúde pública, acho que a primeira coisa é saber do que nós estamos falando, qual é o cenário de conflitos e de disputas que envolvem esse setor e quais são os horizontes que hoje se apresentam para Campinas. Para muita gente que talvez, especialmente o público da internet, que é um público jovem, a saúde pública e a saúde como direito social é uma conquista oriunda de lutas sociais que foram travadas ao longo de décadas no Brasil. Até o final dos anos 80, a saúde não era um direito social no Brasil, a saúde era um bem de mercado que era garantido a quem podia comprar esse bem, fosse de forma privada através do pagamento do desembolso direto, fosse através da compra via plano de saúde e também um direito oferecido àqueles que tinham o emprego formal, a carteira assinada. Isso significava então que, no meio dos anos 80, mais da metade da população brasileira não tinha nenhum tipo de assistência garantida à saúde por lei, por direito, e as pessoas acabavam dependendo quase que sempre de casas de beneficência, de caridade, sempre de maneira insuficiente, de maneira empobrecida do ponto de vista da qualidade e da complexidade da assistência que era oferecida. E o movimento pela redemocratização, aquele pungente movimento do final dos anos 70 e do começo dos anos 80, que inclusive deu origem ao PT e a diversos outros importantes movimentos sociais no Brasil, tinha também um importante setor que lutava pelo direito à saúde. Movimentos populares, aqui em Campinas nós tivemos importantíssimos movimentos e militantes da área da saúde pública que foram pessoas centrais na garantia do que foi, na conquista do que foram anos depois, a saúde como um direito garantido na Constituição brasileira. Então esses movimentos lá dos anos 80, brigando, participando da vida social e do processo de redemocratização, eles acabaram conseguindo construir um caldo cultural aí, uma correlação de forças na vida pública brasileira que permitiu que na Constituição de 1988 a gente colocasse que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso pode parecer uma coisa banal, mas vale dizer que não são todos e nem são muitos os países do mundo nos quais a saúde é garantida como um direito social para a população, um direito de nascença. Os Estados Unidos é um exemplo clássico disso, os Estados Unidos é um país riquíssimo, com uma renda per capita muito maior do que a brasileira hoje e tudo mais, e que no entanto tem 60 milhões de pessoas quase que não desfrutam do direito à saúde, inclusive falecem e padecem de problemas, ficam sem tratamento para problemas que no Brasil são tratados, problemas simples, problemas que hoje em dia para nós são banais, até mesmo para os cidadãos mais pobres, e que lá, no país mais rico do mundo, muita gente não tem. Então, só para a gente entender que essa coisa do direito à saúde não é um dado puro e simples. E aí, nesse sentido, a gente entende que a conquista do direito à saúde na Constituição e a subsequente luta pela implementação do SUS é uma luta pela ampliação do processo civilizatório no Brasil, pelo entendimento das pessoas como cidadãos plenos, como seres que efetivamente são iguais e desfrutam de direitos iguais, e é com base nesse pressuposto que a gente constrói a nossa luta cotidiana e a nossa luta. O SUS, para nós, é um instrumento civilizatório, um instrumento de ampliação da justiça social no nosso país. E Campinas, em particular, é um lugar que tem uma história muito bonita e muito importante no SUS. Já em meados dos anos 80, Campinas teve a sorte de ter alguns secretários de saúde, militantes da área da saúde que estavam à frente do resto do Brasil, inclusive, e que conseguiram fazer com que em Campinas, um dos primeiros sistemas públicos de saúde fossem implementados, a despeito de o resto do Brasil ainda não ter. Então, a gente teve pessoas feito Nelson Rodrigues dos Santos, o professor Gastão Wagner, o professor Emerson Merrilo, o Luiz Cecílio, a ID, e tantos outros militantes que estiveram aí, desde essa época, na linha de frente da luta pela saúde pública na cidade, que fizeram, desde o final dos anos 80, de Campinas, uma referência nacional de saúde pública. Ao longo de todos os anos 90, Campinas foi um celeiro de inovações, de avanços, de novas propostas, novos equipamentos públicos, que ampliavam e diversificavam a oferta de serviços de saúde que eram feitas à população. Por exemplo, a Rede de Saúde Mental de Campinas é uma rede que foi pioneira, e ainda hoje é uma das redes pioneiras, a Rede de Postos de Saúde de Campinas, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Campinas foi o segundo Centro de Referência de Saúde do Trabalhador do Brasil, é um evento histórico também, construído pelos sindicatos, com um claro entendimento de que a saúde do trabalhador é um elemento constituinte da garantia do direito à saúde. Então, ao longo dos anos 90 e ainda mais no começo dos anos 2000, Campinas avança muito. Quem está aí na cidade usando a rede pública há muitos anos sabe exatamente do que eu estou falando. Campinas já teve uma rede de saúde que era muito boa. As pessoas eram atendidas com presteza, com um atendimento bastante qualificado, com uma capacidade de resolução dos problemas que as pessoas apresentam muito grande. E, infelizmente, a gente pode colocar que ao longo dos últimos 7, 8 anos e mais acentuadamente nos últimos 3, 4 anos, a Rede de Saúde Pública de Campinas sofreu um esvaziamento e uma queda na sua qualidade, na sua capacidade de dar resposta à população muito acentuada. E, hoje em dia, não é à toa que a saúde é apresentada como o primeiro problema, não só de Campinas, mas também do resto do Brasil, mas em Campinas de forma muito aguda e muito doída, porque aqui isso já foi diferente. E acho que isso, para nós, é um dos elementos que motivou a nossa candidatura a vereador e é um dos elementos que nos mobiliza e nos coloca empenhados e motivados a eleger o Márcio Póstuma prefeito. Por quê? Porque o Márcio Póstuma, ele representa um reencontro, um resgate da política com a defesa intransigente, a defesa verdadeira da qualidade das políticas públicas e das políticas sociais. Para quem não sabe, o Márcio Póstuma, ele é um dos maiores especialistas do Brasil na área de geração de emprego e renda, distribuição de renda, de promoção de justiça social. A vivência do Márcio, enquanto acadêmico, intelectual e também enquanto gestor público, tanto no IPEA quanto na gestão da prefeita Marta Suplicy em São Paulo, foram alguns dos episódios mais felizes dentro da produção acadêmica e da gestão pública brasileira. Durante o período que o Márcio esteve em São Paulo, ele produziu uma modificação no mundo do trabalho em São Paulo, que incluiu, dentro de uma condição mais digna e mais adequada de vida, centenas de milhares de pessoas. E sempre teve, o Márcio sempre teve na sua produção, muita clareza sobre o papel que as políticas sociais têm para produzir emprego e renda, ampliar a dignidade das pessoas e melhorar efetivamente a vida das pessoas. Então a gente sabe, com muita clareza, que o Márcio Póstuma, eleito prefeito de Campinas, Campinas vai se reencontrar com o que houve de melhor na sua história, do ponto de vista das políticas sociais e especificamente da saúde pública. As pessoas que apoiam o Márcio Póstuma dentro do setor saúde, vão, vai desde o ministro Alexandre Padilha até os militantes aqui, que estão lá no centro de saúde hoje em Campinas, aqui em Campinas, estão dentre os melhores, os mais dedicados militantes e defensores de um bom SUS. Então a nossa expectativa com o Márcio Prefeito é isso, é que a saúde pública, o problema da saúde pública seja enfrentado de frente, que a gente vai buscar, de todas as maneiras, as soluções para os problemas. Para quem acompanhou e teve a chance de ler o excelente programa que nós temos na saúde para o governo Márcio Póstuma, só para apresentar alguns dos pontos, que o Márcio apresenta no seu programa de saúde, ele faz alguns compromissos muito claros, nós temos esses compromissos muito claros. O primeiro compromisso é com o resgate e a requalificação da rede básica de saúde. A rede básica são os postinhos, os postos de saúde. Hoje, Campinas tem menos postos, menos equipe de saúde funcionando do que ela tinha e do que Campinas tinha em 2004. Campinas chegou a ter 140 equipes de saúde funcionando e hoje Campinas conta com menos de 100 equipes funcionando. Ao longo de 8 anos, a gente perdeu mais de 40 equipes. Cada equipe cuida de 7, 6, 5 mil pessoas. Então, isso significa que foi uma redução do acesso a quase 200 mil pessoas ao acesso à saúde de qualidade. E o Márcio fez um compromisso, claro, está lá no programa, foi dito no programa de televisão também, de ampliar em 100 equipes de saúde da família, ou seja, dobrar a quantidade de equipes de saúde da família que nós temos hoje. Dobrá-las com qualidade. Dobrá-las com um quadro de profissionais completo, médico, dentista, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e os importantíssimos agentes comunitários de saúde. Os auxiliares de consultório dentário, os técnicos de higiene dental. Ampliar de fato as equipes. E, claro, que para isso, construir novos centros de saúde também. A gente sabe que nós vamos ter que ter várias áreas da cidade que cresceram ao longo dos últimos anos e que ficaram descobertas de equipamentos de saúde. Tem gente que tem que andar, pegar uma linha de ônibus e ir longe, às vezes duas paradas para poder chegar no seu centro de saúde. A gente sabe que o acesso físico ao posto de saúde muitas vezes é um dos principais impeditivos às pessoas a conseguirem chegar no posto de saúde mesmo. Então, a nossa ideia é fazer um mapa, claro, nós já temos até esse mapa, claro, de quais são as áreas que estão mais desprovidas de equipamentos, de postos de saúde, construir novos centros de saúde nessas regiões e preencher esses centros de saúde com novas equipes e preencher as equipes que estão faltosas nos postos hoje com novos profissionais. Para isso, a gente vai fazer concurso, a gente vai fazer muito processo de... Deixa eu aproveitar e te interromper. Te dou um tempinho para você respirar também. Tranquilo. Eu acho que tem muita... O adversário tem, e não só o adversário, mas os outros adversários, durante o primeiro turno todo, eles insistiram demais sobre uma visão que eu acho que é pessimista até da cidade. Quer dizer, uma visão em que, ah, não dá para fazer, ah, vocês prometem coisas, mas não dá, não tem dinheiro, não sei o quê. Queria te perguntar, por que aconteceu essa redução que você comentou? Quer dizer, o que acontece, que começam a reduzir alguma coisa que já está... Imagina, a população cresce, e você reduz. E queria te perguntar por que, se tem dinheiro, e você estava falando sobre, eu acho que todo o trabalho do Postman na Secretaria da Mata, com essa preocupação com saúde, com trabalho, etc. Porque eu acho que isso, do que eu dei uma lida no programa e tal, não sou especialista na área e tal, mas o que eu pude ler no programa, eu acho que tem uma coisa muito voltada a que as pessoas não fiquem doentes. Mais importante do que tratar quem está doente, é evitar que as doenças se agravem, e etc. Então, eu encaixei essa coisa do trabalho, porque eu acho que uma parte importantíssima é para você não ficar doente, é você viver bem, trabalhar bem, comer bem, dormir bem, né? Isso. Bem, vamos começar do fim, então. Sim. Primeira coisa, assim, a concepção que atravessou toda a construção do programa, de fato, é uma concepção que entende que saúde é resultado de uma série de fatores. A pessoa perde a saúde porque ela perdeu o emprego, porque ela brigou com a mulher, porque ela está infeliz por diversos motivos, porque ela tem que passar duas horas e meia no transporte todo dia para ir e voltar do trabalho, porque ela tem uma condição de trabalho inadequada, ela perde a saúde porque ela está exposta a um meio ambiente degradado, ela perde a saúde porque ela tem uma genética que, às vezes, a desfavorece também, né? Isso é só parte do processo, a genética, né? É muito importante saber que a gente, quando pensou esse programa, reconhece que existe uma... as causas do processo de adoecimento das pessoas são múltiplas e, para a gente realmente produzir saúde nas pessoas, a gente tem que pensar um modo de gestão e de vida na cidade que seja um modo integral, que a gente diz, né? Um modo que produz espaços de bem viver, que produz área de lazer, que garante transporte adequado, de qualidade, célebre, que garante empregos mais perto de onde as pessoas moram, que garante um meio ambiente saudável para as pessoas. Então, a gente realmente acha que, efetivamente, se a gente conseguir fazer com que as pessoas vivam de forma mais saudável, obviamente, elas vão adoecer menos e isso é melhor para elas, é melhor para o sistema de saúde e é melhor para todo mundo. Então, assim, sem dúvida, a gente tem uma visão integrada de saúde e isso, inclusive, é uma visão que é muito forte no programa, no pensamento do Márcio. O Márcio tem clareza e ele consegue enxergar como poucas pessoas essa visão integrada de gestão pública. Ele sabe que uma sozinha não resolve sem a outra e, felizmente, a gente tem essa possibilidade de colocar esse cara com essa visão brilhante ali no espaço de prefeito de Campinas. Sobre a questão de se dá para fazer, é muito claro. Dá. Dá para fazer. os pessimistas que colocaram essas propostas, obviamente, estavam, na verdade, já se defendendo das excelentes propostas que o Márcio colocou, como continuam, inclusive, intimidades, porque as propostas do Márcio são as melhores propostas. Então, assim, a Secretaria de Saúde em particular é a secretaria que recebe mais recursos da Prefeitura Municipal. A gente acredita que houve essa, quem sabe, que houve esse descenso, essa queda do SUS por uma questão de opção política mesmo. Foi feita uma opção de reduzir o investimento no trabalhador de saúde, de reduzir o investimento nas condições de trabalho, o investimento nos ambientes de trabalho, na qualidade e na aparência dos ambientes de trabalho. Uma série de fatores que foi transformando o trabalho em saúde em Campinas num trabalho que adoece os profissionais. A gente perdeu mais de 200 médicos na rede pública de saúde nos últimos dois anos. 200 médicos deixaram de trabalhar na rede pública de saúde de Campinas. Isso é um sintoma muito grave, isso é sinal de uma opção deliberada dos profissionais de não quererem mais trabalhar nessa rede, porque ela deixou de oferecer as condições adequadas para o trabalho desses profissionais. A gente sabe que tem como fazer a gente tem clareza da quantidade de dinheiro que tem, tem que ser feita uma boa gestão, tem que acabar com a corrupção que o Tomás coloca, e isso ele está muito disposto a fazer, fechar as torneiras que ele coloca, e realmente fazer o investimento na valorização dos trabalhadores. Saúde é um processo que acontece no encontro. Eu como médico trabalho, eu sou médico do posto de saúde, eu sei que metade do sucesso do meu atendimento passa por uma relação de encontro que seja saudável, generosa, carinhosa, afetiva, e a gente sabe que isso é um elemento que está dentro de um certo limite na capacidade de ser controlado pela gestão. Se a gente investe com os profissionais, se a gente qualifica, valoriza, a gente sabe que a gente vai ter profissionais mais tranquilos, mais animados, que entendem que fazem parte de um projeto que é um projeto que vale a pena, que é o projeto de garantir saúde pública com qualidade para todo mundo, que isso é um sonho que todo mundo tem na verdade. A ideia de poder ficar tranquilo e não precisar se preocupar, saber que na hora que adoecer vai poder ter o tratamento que merece e precisa sem ter que passar por dificuldades, sem ter que passar por humilhações, por filas. Então assim, inclusive essa característica da ideia de ampliação da rede de Campinas é um instrumento que a gente quer usar para acabar e diminuir com as filas, porque as filas são hoje o grande suplício pelo qual passa a população. Nos postos de saúde de Campinas hoje, uma consulta com um clínico chega a demorar 3, 4 meses. Um problema grave de saúde, uma dor importante, às vezes, ela demora demais. Eu sou médico da rede, eu vivo isso todo dia, a dificuldade que é a gente colocar, a gente conseguir atender as pessoas no que elas demandam. Então a gente sabe que um instrumento fundamental para ampliar, diminuir as filas é a gente ampliar essa rede dessa forma como a gente está colocando, pelo menos sem novas equipes de saúde da família. Outra coisa importante que também foi colocada no programa do Márcio é a construção das unidades de pronto-atendimento, as UPAs. As UPAs são unidades grandes, unidades de pronto-socorro, pronto-atendimento com laboratório, raio-x, onde as pessoas realmente têm a possibilidade de resolver a maior parte dos seus problemas e o Márcio colocou já de requerificar... Deixa eu só, desculpa, só te interromper e pegar aqui, porque tem uma questão aqui, estão pipocando um monte de questões e é muito legal. Você estava falando da ampliação da rede, vou ler aqui o trecho que está, tem uns bannerzinhos muito legais que o pessoal fez para diversas áreas. Estou lendo aqui um pedaço de saúde e vou juntar com uma pergunta feita pelo Carlos, acho que é o Carlos que fez essa pergunta, e aí, ampliar a capacidade da rede de urgência e emergência com a transformação dos pronto-atendimentos existentes no município em UPAs Porte 3. Isso. Construção de novas unidades em regiões mais populosas, além de investir na articulação entre atenção básica, SAMU, PAS, PAS Pronto-Atendimento, PS Pronto-Socorro e Hospital. A pergunta era sobre o que é isso exatamente, o que é uma UPA Porte 3? Pronto, uma UPA Porte 3 é a maior modalidade de unidade de pronto-atendimento dentro do programa que o governo federal construiu. O governo federal fez uma grande proposta, foi uma das propostas mais bem-sucedidas da presidenta Dilma na sua campanha. e a UPA Porte 3 é uma unidade de pronto-atendimento que tem uma alta densidade de serviços e de equipamentos para resolução dos problemas. É muito ruim quando o cara chega no pronto-socorro para fazer um atendimento e aí ele vai examinado pelo médico e o médico fala olha, precisa de um exame mas esse exame nós não temos aqui, esse exame é um exame que demora 12 horas para ficar pronto, o RAI-X está quebrado. Então assim, as UPAs elas têm a grande vantagem de serem equipamentos onde se concentra esses serviços todos essas ofertas todas e as pessoas então vão e tem 97% das suas queixas resolvidas ali mesmo. Essas são as UPAs Porte 3 é isso que a gente já se comprometeu no programa do Marcio a fazer três novas UPAs uma na Sul-Leste a outra na na região do Campo Belo e a terceira onde que era a terceira UPA? Eu vou lembrar aqui onde é que era a terceira UPA que a gente até anunciou na Sul-Leste na região do Campo Belo e tem mais uma terceira UPA da região Norte verdade, na região Norte ali na área do Tapetão tem a questão da requalificação dos atuais ponto-atendimentos o PA Centro o PA Campo Grande o PA Anchieta e o PA São José como para revalorizar eles e transformá-los ao longo de quatro anos em UPAs ou seja fazer com que eles tenham essa mesma capacidade resolutiva ampliada atendendo 24 horas com qualidade a população entendeu? e é claro fazer um investimento nos grandes pronto-socorros que a cidade tem também os pronto-socorros especialmente o Mário Gatti o Ouro Verde também valorizar e qualificar a PUC e a Unicamp também que são parceiros importantíssimos da saúde pública de Campinas então o investimento no Mário Gatti é um investimento importantíssimo que a gente quer muito fazer um hospital que já foi referência nacional e que pode voltar a ser a mesma coisa o Hospital Ouro Verde é um hospital que foi construído em 2008 um hospital lindo e que poderia estar funcionando com uma capacidade muito maior com um atendimento muito mais ampliado à população da região do Ouro Verde e que é um dos nossos compromissos é colocar ele com 100% de funcionamento público com qualidade funcionando legal deixa eu pegar vou começar a passar aqui por umas perguntas primeiro vou mandar um abraço para todo mundo que está aí vou ler alguns nomes aqui o Claudenício que falou que parou de ouvir BB King para ver a gente abraço Claudenício opa isso é importante o Luan Anitta o Luan ele tem um nome grande complicado que eu não vou conseguir ler então não vou pagar esse mico Débora Carlos Ellen o pessoal que está no Twitter a Thalita o Pedro Bruno Gambaro muito legal espero que transmissões como essa sejam frequentes no futuro governo serão serão Matheus aí tem um pessoal comentando aqui de orçamento e tem um pessoal falando de privatização antes da privatização vou te fazer mais uma pergunta sobre a questão do programa e daí eu acho que a gente entra nisso porque eu acho que isso é um ponto importantíssimo e que acho que como até tem a musiquinha lá do compare não sei o que e tal eu acho que o movimento segundo turno é muito isso e eu acho que a gente precisa deixar claro as diferenças de projeto porque eu acho que que são imensas e a gente vai se aprofundar e acho que assim tem diferença de projeto muitas vezes você pode dizer que tem o mesmo objetivo mas acho que quando você tem projetos diferentes isso mostra muito sobre você e sobre o quanto é honesto esse objetivo que você de fato diz que quer chegar o Claudenício pergunta qual o papel da TI para a gestão do sistema de saúde opa muito interessante a TI é fundamental como um instrumento para produzir inteligência no sistema de saúde a gente precisa com certeza tornar a gestão do sistema de saúde cada vez menos burocratizada menos difícil tanto para os trabalhadores quanto para os usuários e a TI para nós é uma das principais ferramentas neste sentido é um dos compromissos que o Márcio já fez é de informatização das unidades de construção do prontuário eletrônico de uma rede que se comunica a ideia é que o paciente o usuário quando ele chega no Mário Gatti por exemplo um médico que vai atender no Mário Gatti com a colocação de um número a passagem de um cartão ele vai ser capaz de saber quais são os problemas dos quais aquele paciente pelos quais ele já é tratado no postinho de saúde onde ele frequenta quais foram os especialistas por onde ele passou o que esses especialistas pensaram isso é uma forma de primeiro qualificar o atendimento evitar erro evitar condutas desnecessárias ou repetitivas então isso economiza para o sistema isso melhora a qualidade do atendimento dos pacientes e torna toda a assistência à saúde mais segura então para nós é muito claro o pessoal da TI vai ser um parceiro de primeira ordem na qualificação do SUS da saúde pública em Campinas isso é um dos pontos seguros para nós vou aproveitar que tem que chegar mais umas perguntas aqui sobre o programa e depois a gente entra na questão da privatização como será a relação do Poshman com o Conselho Municipal de Saúde e do Paulo Navarro abraço e da Ellen vereador com o aumento está feliz de vereador parabéns com o aumento de equipe será possível escolhermos por quem queremos ser cuidados opa legal bem a primeira pergunta do Paulo como vai ser Paulo é médico sanitarista é um grande militante da saúde pública também professor da PUC também e o Conselho Municipal de Saúde para termos clareza a relação que a gente estabelece com os conselhos é toda a mesma a gente entende que os conselhos são espaços legítimos importantes necessários para a construção do governo democrático e popular que a gente quer construir para Campinas então a gente vai investir participar e respeitar as deliberações que foram tomadas nos conselhos a gente acredita que são esses espaços que tornam que fazem do Estado brasileiro da gestão municipal espaços mais permeáveis mais acessíveis à população que a gente quer investir é isso que a gente quer a gente quer uma gestão que faça isso aqui uma tweetcam para a gente poder conversar que defenda a posição de um conselho que chame as lideranças dos bairros para conversar e é nos conselhos que isso acontece então a ideia é orçamento participativo conselhos municipais atuantes deliberativos valorizados então para nós isso é público notório e certeiro que vamos ter uma relação muito presente muito forte junto aos conselhos a pergunta da Ellen Ellen é outra sanitarista também uma médica super competente que está hoje no centro de referência de saúde trabalhadora aqui de Campinas e lá no Cândido Ferreira a pergunta dela foi a pergunta dela foi com aumento de equipe será possível escolhermos por quem queremos ser cuidados isso é uma das coisas que a gente quer inovar na gestão Márcio Pochman uma das queixas que as pessoas têm no atendimento no centro de saúde pelo Brasil afora e aqui também não é diferente é que muitas vezes aquele profissional que as pessoas elas ficam adescritas a equipes equipes que são marcadas no mapa território então se eu moro na rua 1 eu vou ser necessariamente atendido no posto pelo médico A eu não vou poder ser pelo médico B que é o que eu gosto mais então o que a gente quer tentar inovar e fazer é na medida do que for possível isso vai ser uma coisa que vai ter que ser pactuada construída que isso é uma novidade seria uma novidade no Brasil a gente poder ampliar um pouco a possibilidade de escolha das pessoas de quais profissionais na medida que elas tiverem acesso puderem se mobilizar dentro da rede quais profissionais elas vão ter as atendendo é uma forma de também aumentar o vínculo que as pessoas tem com os profissionais a gente que acredita e defende a atenção básica a saúde pública a gente sabe que são muito menos erros cometidos por exemplo no atendimento em saúde quando eu sou atendido sempre pelo mesmo profissional médico quando o médico me conhece sabe dos meus problemas já me viu antes então acaba que o vínculo é um instrumento muito importante para que a gente tenha um bom atendimento os profissionais vão se tornando cada vez mais próximos dos pacientes cada vez mais íntimos isso aumenta os elos de confiança também então a gente acredita muito que a possibilidade da escolha do profissional dentro de certos certos limites vai ser um instrumento importante para a gente melhorar a qualidade no atendimento na rede do SUS Campinas eu sei que eu estou falando que a gente vai fechar isso mas como vai chegando pergunta do Oluan que é sobre um atendimento especializado para a população negra que eu acho que isso é uma coisa bem importante A saúde da população negra tanto em Campinas quanto no resto do Brasil ela está ela vivencia experimenta uma série de processos de adoecimento que são muito particulares específicos diferentes de outras populações tanto pela herança genética que é diferente que faz com que existam algumas doenças específicas que acometem mais a população negra como pelo recorte social que muitas vezes acompanha a questão racial muitas vezes por exemplo a taxa de homicídio entre jovens negros em Campinas é muito mais alta do que a taxa de homicídio entre jovens que não são negros esse é um ponto importantíssimo que a gente não pode jamais negligenciar e entender que isso existe políticas sociais políticas públicas que abordem especificamente essa questão então o nosso entendimento é isso é que a saúde da população negra tem que ser foco de investimento específico de um olhar específico com participação popular participação dos diversos movimentos e entidades do movimento negro que a cidade tem na construção dessas políticas e basicamente é isso também a questão do combate ao racismo institucional que ainda existe em Campinas e no Brasil afora a gente sabe que muitas pessoas recebem tratamento um tratamento diferenciado para pior por serem negras isso é uma coisa que a gente quer combater através da educação permanente dos nossos profissionais do investimento qualificação motivação dos nossos profissionais da construção desse debate publicamente dentre outras coisas então sem dúvida nenhuma no governo Poshman a saúde da população negra vai ser olhada com muito com muita atenção e um olhar muito específico legal vamos entrar então no assunto privatização e aí eu queria começar você falou sobre a rede de hospitais aqui de Campinas citou a Unicamp e aí eu acho que tem uma notícia aí que não sei o quanto das pessoas sabem aí você me complementa me corrige mas existe um processo de uma privatização meio velada sendo levada a cabo no Ouro Verde e aí eu estava pensando no caso da Unicamp que é a questão da autarquização e uma pressão do governo estadual para que haja essa autarquização e aí o que aconteceu pelo menos foi uma notícia que eu li recentemente é que o governo Alckmin que apoia o adversário do Março não vai entregar uma verba eu acho que de 400 não sei quantos milhões tem alguma coisa assim uma verba bastante grande porque ele só está entregando essa verba só está dando esse financiamento para hospitais que fizeram essa autarquização e a Unicamp se recusou a fazer isso queria que você comentasse essa notícia em específico mas eu acho que abordasse que queria que você começasse a abordar também esse tema da privatização então a questão da relação que o governo Alckmin tem com essa questão da relação público-privada eu acho que esse é o X da questão o governo Alckmin ao longo dos não só o governo Alckmin os governos do PSDB eles têm sido marcados por um forte recorte privatista na área da saúde são diversos os exemplos e as modalidades de privatização que os governos do PSDB empreenderam ao longo dos últimos anos no estado de São Paulo mais recentemente houve um projeto de lei particularmente complicado particularmente ruim que foi um projeto de lei de 2010 que dirigia 25% dos leitos dos hospitais geridos pelas OS lá de São Paulo que eram hospitais públicos hospitais do SUS 25% dos leitos iriam passar a ser ingeridos oferecidos para usuários de planos de saúde quer dizer nós já temos uma rede de leitos hospitalares super deficiente na saúde pública do estado do município de São Paulo com filas enormes com a falta de diversos diversos leitos de especialidades leitos de UTI muita gente morrendo em pronto atendimento e os caras além disso propuseram uma lei que ainda tirava 25% desses leitos para serem oferecidos para uma parcela menor da população que é a parcela que usa os planos de saúde que também tem direito a qualidade no atendimento e não tem tido qualidade no atendimento tem direito a uma série de questões mas que de alguma forma já tem como tem os planos de saúde como responsáveis por isso aos hospitais públicos cabe oferecer os leitos do SUS e o Alckmin ofereceu então fez esse projeto de lei e esse projeto de lei foi apoiado em votação pelo atual candidato a prefeito o Jonathan Isetti o Jonathan Isetti foi a favor de privatizar um quarto dos leitos hospitalares do estado para os planos de saúde isso tiraria centenas de leitos do SUS e entregaria para uma parcela que é pequena da população isso para nós é um exemplo talvez o exemplo mais drástico de até onde esse processo de privatização pode ir da falta de compromisso com o direito à saúde que é manifesta nesse governo e com a diferença marcante de projetos que nós temos em relação é o pedágio da saúde é o pedágio da saúde o pedágio está em todo lugar é o pedágio e eu acho que é importante frisar acho que tem uma coisa da cultura política que tem crescido no Brasil de uma descrença muitas vezes com o legislativo e tudo mais mas acho que uma das melhores maneiras de você verificar e controlar o legislativo é acompanhar as votações do que cada membro da câmara da assembleia votou e eu acho que isso é muito patente fica muito patente as visões do candidato especificamente é muito interessante você ver a trajetória de cada um dos dois candidatos que estão hoje disputando a prefeitura e ver como é que sistematicamente o Jonas teve do lado mesmo do PSDB essa sempre foi a identidade mais forte que o Jonas construiu nos seus mandatos essa votação da saúde em particular é uma votação um negócio muito sério e para nós é algo que a gente discorda veementemente e que a gente combateu eu era membro do Conselho Nacional de Saúde nessa época nós no Conselho Nacional de Saúde aprovamos uma moção contrária e fomos atrás inclusive do Ministério Público para tentar barrar essa lei entendendo que essa lei era uma lei inconstitucional irregular e ela acabou sendo barrada mesmo ela acabou sendo felizmente ela foi barrada e ela não entrou em vigor mas não por força dos parlamentares que não conseguiram os parlamentares progressistas como os parlamentares do PT que votaram contra por exemplo foram derrotados naquela votação na Assembleia Legislativa e felizmente a Justiça teve a capacidade de impedir que esse equívoco fosse levado a cabo lá no caso de São Paulo a questão do Ouro Verde em particular é um ponto muito importante também na saúde aqui na cidade o Hospital Ouro Verde foi um hospital maravilhoso feito eu falei que foi construído em 2008 completado em 2008 após anos de luta da população do Ouro Verde foram muitos anos aquela população exigindo um hospital demandando se organizando e tiveram essa grande conquista que foi ter um grande hospital ali infelizmente esse hospital foi passado para gestão para um ente privado uma organização social que passou a fazer a gestão do Hospital Ouro Verde e que a nosso ver não cumpriu tudo aquilo que a gente esperava que fosse cumprido quando feito o contrato com essa entidade então a gente já há vários anos empreende uma luta pela municipalização do Hospital Ouro Verde é meio paradoxal porque é um hospital municipal mas a gente quer que ele seja municipal de fato e aí para nós a gente tem clareza a posição que a gente defende é a posição que foi defendida e que venceu no Conselho Municipal de Saúde que é a construção de uma autarquia um ente público sem interveniência de qualquer ente privado para gestão para um a gente ter efetivo controle social sobre o hospital poder realmente participar do dia a dia da gestão do hospital a população ter acesso a tudo que acontece ali entender para que a gente possa ter realmente a qualificação que a gente espera ter e para que a gente consiga levar o hospital a 100% da sua capacidade isso para nós é muito claro então acho que do ponto de vista da privatização essa é a nossa visão um combate claro um combate vigoroso a essas formas de privatização pessoal queria agradecer porque eu estou recebendo aqui o comunicado que já mais de 300 pessoas passaram aqui que legal então eu acho que a transmissão que a gente fez que teve uma audiência maior aí muito feliz espero que a gente continue com esse pessoal todo aí visitando a gente e conversando com a gente tem uma pergunta aqui do Gabor com as políticas higienistas de São Paulo esse é um amigo meu de Twitter também abraço opa gostei da pergunta com as políticas higienistas de São Paulo a população de rua aumentou muito em Campinas algum plano e eu acho que é até um gancho privatização higienismo como é a tônica desse projeto que a gente está brigando contra bem primeira coisa é a gente ter clareza de que nós também sempre fomos contra e combatemos lá em São Paulo o processo de higienização social que vem sendo empreendido lá nos últimos anos os usuários de drogas os portadores de transtornos mentais os moradores de rua todos têm sido tratados como elementos que têm que ser limpados da rua removidos do convívio especialmente nas áreas centrais nas áreas onde existe interesse imobiliário interesse econômico e tem sido sistematicamente agredidos mandados para as periferias mandados para outras cidades feito o próprio Gabor está colocando então assim qual que é a nossa visão sobre essa questão primeira questão é entender que todos os cidadãos todas as pessoas são cidadãos plenos não existe cidadão de primeira categoria e de segunda categoria então o cidadão que é morador de rua provavelmente ele tem uma série de privações de direitos sociais que foram subsequentemente impostas àquele sujeito e que acabaram levando o cidadão a uma condição de morador de rua muitas vezes a uma condição de uso abusivo de drogas de uma série de pontos a gente defende então políticas que entendendo que o problema os problemas ligados aos moradores de rua são problemas de ordem multicausal multifatorial a gente tem que fazer uma política também ampla integral que vise resgatar a cidadania dessas pessoas oferecer para essas pessoas emprego moradia saúde assistência social tratar essas pessoas como pessoas que tiveram seus direitos desrespeitados e não como pessoas que estão ali fazendo mal para as pessoas atrapalhando a vida das pessoas então acho que tem essa divergência clara no que diz respeito às políticas higienistas que a gente vem tratando para isso a gente defende por exemplo uma rede de atenção psicossocial vigorosa ampliação dos CAPs dos centros de convivência os CAPs são centros de atenção psicossocial os centros de convivência também são equipamentos importantes da rede de saúde mental que atendem são capazes de produzir inclusão social o investimento na inclusão social através do trabalho em cooperativas o trabalho cooperativado da economia solidária existe todo um arcabouço de políticas que a gente quer pôr em andamento que incluem essas pessoas e conseguem fazer com que todas as pessoas sejam quais forem as suas características deficiências ou problemas possam ter algum tipo de inserção produtiva de valorização de renda e também a construção a ampliação dos serviços residenciais terapêuticos onde os cidadãos podem ser acompanhados de forma terapêutica morando em residências que são supervisionadas muitos são portadores de transtornos mentais então a nossa ideia é compor uma rede de proteção social para esses cidadãos que consiga tirá-los das condições de vulnerabilidade e trazê-los para uma condição de proteção de bem-estar acho que essa é a tônica que vai orientar a nossa política nesse sentido e não a tônica do bom dia morador de rua que na verdade era um chega pra lá os moradores de rua e que nome que ironia cruel cruel entendeu da coisa de pegar o morador de rua e devolver o cara para a cidade dele lá e eles que se virem entendeu não nosso negócio é cuidar das pessoas a gente acredita que são as pessoas que fazem essa cidade fiquei muito feliz ao ler o programa ler antes do que em qualquer outro lugar falar em direitos humanos isso está virando um tabu e é uma das coisas mais estúpidas você recusar os direitos humanos que maluquice queria uma pergunta aqui da paola alberton uma pergunta meio longa aqui deixa eu ver não precisamos de mais médicos especialistas nas comunidades precisamos de equipes ampliadas modelo já existente clínico pediatra e geó eu não sei o que é geó completas e dimensionadas adequadamente para suas populações de abrangência precisamos de condições de trabalho decentes para não sofrermos ameaças nos nossos locais de trabalho quando faltam medicamentos ou quando não podemos solicitar exames por falta de pagamento de material para sua realização precisamos de gestores eficientes que não achem que uma UBS com três equipes incompletas é suficiente para uma população de 30 mil habitantes sendo que essa população é 150% SUS dependente porque trazem os parentes de fora para tratar no postinho porque por pior que esteja ainda consegue ser melhor do que em outros estados eu acho que deve ser uma colega trabalhadora da saúde pública com certeza eu concordo integralmente com ela eu acho que é isso aí a gente tem que eu quero até dizer que eu acho que tem que ser mais do que isso que ela colocou nós não podemos esquecer dos agentes comunitários de saúde Campinas já teve mais de 500 agentes comunitários de saúde 560 em 2005 a gente tinha em 2006 chegamos a ter mais que isso hoje em dia nós temos pouco mais de 300 agentes comunitários de saúde nessa rede os agentes comunitários são fundamentais são as pessoas que fazem a ligação entre o centro de saúde e a comunidade então a gente quer valorizar os agentes comunitários preencher o quadro da rede de Campinas com agentes comunitários com técnicos de enfermagem com enfermeiros com dentistas com clínicos ginecologistas pediatras sim para que atendam as necessidades das pessoas de acordo com o que acontecer isso é fundamental e de fato um posto com 3 equipes jamais pode cuidar de 30 mil pessoas 30 mil pessoas é uma cidade de pequeno para médio porte um posto de saúde não dá conta disso esse é o tipo de questão que aconteceu com a rede de Campinas há 15 anos atrás essa população era de 15 mil 18 mil e a população foi crescendo e a rede não cresceu junto a gente acha que onde tem 30 a 40 mil pessoas no centro de saúde que seja feito um novo centro de saúde com novas equipes plenas e que possa efetivamente colocar um dimensionamento adequado o Ministério da Saúde recomenda de 3 a 4 mil pessoas para cada equipe de saúde da família acho que essa é a meta que a gente quer conseguir atingir porque essa é a meta que dá conta de atender as pessoas no tempo necessário com a qualidade necessária e sobre a questão da falta de das brigas com os pacientes isso é uma coisa muito cruel que vem acontecendo pelos problemas de gestão da falta de medicamentos a coisa da insuficiência da rede acaba que constrói-se hoje um antagonismo um conflito muito grande entre os usuários os pacientes do centro de saúde e os trabalhadores todo mundo insatisfeito todo mundo pressionado todo mundo acaba o pessoal eles acabam muitas vezes se agredindo brigando e o que a gente precisa é que trabalhadores e usuários se unam se organizem juntos pois é do interesse de ambos que o serviço funcione melhor para batalhar pressionar junto aos conselhos junto aos órgãos de representação junto a câmara dos vereadores pela qualificação e pela melhoria da saúde pública na cidade esse é o projeto que a gente defende é isso que a gente quer para fechar nós estamos a dois minutos das oito e meia e às oito e meia começa o horário eleitoral e aí eu acho que a ideia nossa aqui da TV Póstuma é também ser um esquenta claro para o horário eleitoral então queria pedir para quem está assistindo a gente que for estiver assistindo televisão e estiver no computador e estiver vendo as coisas nos programas eleitorais que comentem nas redes sociais comentem com a gente e para a gente ir conversando sobre política porque eu acho que essa cidade precisa muito conversar sobre política é impressionante a gente tem um processo aí super forte rolando e muitas vezes você vê pouco sendo falado agora ainda bem que as coisas estão esquentando mas aí eu queria pedir para você finalizar temos mais um minuto fazendo um comentário sobre o que você acha que são as diferenças filosóficas e centrais entre o programa do Márcio e o programa do Jonas para que a gente deixe essas coisas bem claras porque eu acho que são projetos bem diferentes bem em um minuto resumindo o programa do Márcio é um programa que valoriza o ser humano valoriza as pessoas e que entende que os serviços públicos de qualidade prestados com eficiência são fundamentais e necessários os trabalhadores valorizados são os instrumentos para a gente conseguir ampliar direitos sociais acredita na geração de emprego na geração de renda em tudo isso que foi demonstrado nos últimos anos no governo Lula e no governo Dilma o projeto do Jonas e do PSDB é o projeto da privatização é o projeto do desemprego é o projeto que governa para poucos o fato é esse enquanto a gente tem um projeto que governa para muitos governa para todos o projeto dele é um projeto que governa para poucos governa para grupos de interesse para uma minoria da população e acho que esse é o recorte principal isso é o que nos diferencia isso é o que tem caracterizado o sucesso dos nossos governos do governo Lula do governo Dilma e é o que vai caracterizar o nosso sucesso também governamos para todos certo? eu quero agradecer muito a todo mundo que assistiu o nosso debate agradecer a Fael agradecer a todo mundo da equipe que participou dessa conversa me colocar à disposição para fazer tantas quanto forem necessárias quero muito que o Márcio seja o nosso prefeito acho que Campinas precisa muito do Márcio prefeito vai ser o melhor prefeito que nós já tivemos nessa cidade como disse a Dilma vai ser o melhor prefeito da história de Campinas e acho que nós estamos crescendo muito cada um que está aí militando e acreditando no Márcio tem que ganhar é um é dois é três é dez votos por dia é ir virando voto é ir crescendo nessa reta final porque é isso que caracteriza historicamente as nossas campanhas essa campanha de chegada de militância na rua de brilho no olho então é isso que eu peço para as pessoas é isso que eu quero que a gente possa ter nesse fim de campanha para a gente conseguir virar e ganhar e chegar lá na reta final com a ampla maioria para a gente fazer um lindo governo para Campinas legal Pedro obrigado de novo obrigado quem está assistindo aí o streaming vamos agora ver o programa eleitoral vamos comentar vamos falar de política um beijo um abraço para todo mundo nós vamos soltar um informe aí eu espero que a gente faça mais uma dessa TV amanhã ainda a gente está tentando fechar o tema tentando fechar os convidados mas a ideia é fazer mais uma dessa amanhã e se não for amanhã será depois da manhã fica ligado no site fica ligado nas redes sociais que a gente vai estar levando essa informação para vocês sempre essa hora 7h30 até as 8h30 para fazer o esquenta para o programa eleitoral certo? muito bem valeu valeu pessoal obrigado